Sejam muito bem-vindos ao meu canal, este é mais um Giva Talks e hoje nós vamos falar sobre amor, relacionamentos e tudo que envolve essa esfera amorosa nos dias de hoje. Não se esqueçam de dar um like e de se inscrever no canal antes de continuar assistindo esse vídeo, muito obrigada. Falar sobre amor é um tanto quanto complicado, não é mesmo? Porque o amor é uma dor, é um tédio sem remédio, é como um prédio desamando e assiste-me te amando, sendo deixado de lado, sem ser amado. O que podemos falar e ver sobre o amor? Cara, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que os relacionamentos de hoje em dia não duram mais o tanto que duravam os relacionamentos de antigamente. E aí eu comecei a pensar bastante sobre esse assunto nos últimos tempos e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra compartilhar com vocês essa minha teoria do porquê que os amores de hoje em dia são tão efêmeros, tão quebradiços, os laços são tão fracos. Por que isso acontece, meu Deus? Por que as pessoas não conseguem namorar por mais de um mês? Eu acho que a primeira coisa que mudou assim pra caralho entre os relacionamentos que a gente tá vivendo hoje em dia e os relacionamentos de antigamente é que antes existia toda uma responsabilidade moral ali em torno dos relacionamentos. Então casamento antes era uma coisa muito mais séria, era levado muito mais a sério do que é levado hoje em dia. Então geralmente as pessoas casavam dentro da igreja, não existia muito essa liberdade de você ser ateu ou ser de outra religião, as pessoas eram meio que educadas. Dentro da religião católica e era o rumo natural das coisas, falavam ali no altar que eles iam ficar casados até que a morte os separasse na frente de geral. Então todo esse compromisso moral que a igreja traz em relação aos relacionamentos estavam ali incutidos nas relações de antigamente. Então as pessoas precisavam se manter casadas mesmo que elas não quisessem isso, mesmo que o relacionamento delas não tivesse tão legal assim. Era meio que uma obrigação moral ali da sociedade você continuar casado porque você fez essa promessa diante de Deus, diante da sociedade, diante da sua família, dos seus amigos. Hoje em dia a gente tá caminhando pra um lado onde a gente tem mais liberdade, mais espaço pra se arrepender de escolhas sérias como um casamento, por exemplo. E aí tem aquela questão de que a gente cresceu numa geração globalizada com a internet à nossa disposição. Então nossos avós, nossos pais, quando tinham nossa idade, tinham uma visão muito limitada do mundo. A gente tem uma visão muito foda das coisas porque a gente tem a possibilidade de conhecer o mundo inteiro mesmo sem sair de casa, sacou? A gente tem o Google, o fucking Google nas nossas mãos. A internet deu a possibilidade da gente aprender desde fazer uma receita de bolo, se a gente quiser, até construir um robô e viajar com esse robô pra Marte. Nossos avós, quando queriam fazer uma receita de bolo, eles tinham que guardar a porra da receita num caderninho durante 200 milhões de anos. Porque senão eles não iam saber nunca mais fazer receita de bolo. Nossa geração cresceu com uma ferramenta que trazia um mundo de possibilidades pra gente. A gente podia fazer tudo o que a gente quisesse, a gente podia aprender tudo o que a gente quisesse aprender e conhecer tudo o que a gente quisesse conhecer. E isso acabou fodendo com a nossa geração porque acabou criando uma expectativa de que a gente poderia ser quem a gente quisesse, poderia morar no lugar que a gente quisesse, porque a gente conhecia agora todos esses lugares, todas essas possibilidades, todas essas chances. Hoje em dia todo mundo tem aquela sensação de que é um pouquinho especial, de que pode ter o trabalho dos sonhos, que a pessoa tem a chance de alcançar sonhos não alcançáveis pros nossos pais ou pros nossos avós. E aí vieram vários outros sentimentos embutidos nesse pacote de felicidade moderna, nesse ideal de felicidade moderna que foi criado. E uma dessas coisas é aquela sensação que a gente tem, aquela obrigação de ser feliz o tempo inteiro e de estar apaixonado pela nossa vida o tempo inteiro. De ter a vida dos sonhos, a vida daquela pessoa que conseguiu largar o emprego chato no banco e viajar o mundo inteiro e realizar os sonhos dela. A gente ouve muitas histórias na internet de pessoas que largaram tudo, largaram o emprego pra começar de novo e viajaram o mundo. E estão super felizes agora, realizando o sonho da vida delas. E a gente fica com essa sensação de que a gente precisa fazer isso também, porque senão a nossa vida não vai valer a pena, porque senão a gente vai ser só mais um, vivendo ali no meio do mundo. E que nada disso faz sentido se a gente não tiver sempre muito apaixonado pela vida, vivendo coisas novas, vivendo coisas empolgantes o tempo inteiro. E isso acabou se transferindo pros nossos relacionamentos também. Então a gente tem aquela sensação de que a gente precisa sempre estar apaixonado pela pessoa, senão não é amor de verdade, senão a gente tem que terminar e ir pra um outro relacionamento, senão não tá valendo a pena. E aí é mais ou menos isso que acontece em todo relacionamento, as pessoas não têm paciência de aceitar o amor pacato. Assim como as pessoas ficam em dúvida se a vida delas tá valendo a pena, se elas tão vivendo uma vida pacata. Você pode ter uma vida pacata e ter uma vida feliz, você não precisa necessariamente estar viajando o mundo, nem fazendo coisas radicais, pulando de paraquedas. Você pode ser feliz de outras formas, você não tem essa obrigação de estar viajando o mundo inteiro e largando o seu emprego normal pra ser uma pessoa, sabe, hype. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente começa a ficar com alguém e a gente tá super apaixonado, com borboletas no estômago, toda aquela emoção. Você fica super animado com a vida de novo quando você tá apaixonado por alguém, porque, sei lá, parece que surgiu ali uma nova razão pra você existir. Daí vem você passando um tempo e tal, a relação vai dando uma acalmada, você parou de se perguntar se a pessoa tá saindo só com você, você parou de se perguntar se aquela pessoa pensa só em você, ou se ela tá saindo com outra pessoa, se ela tá pensando em outra pessoa. Você para de pensar se aquela pessoa gosta de você tanto quanto você gosta dela, então todas essas questões aí vão se acalmando e vão dando lugar pra uma relação mais tranquila, uma relação de mais segurança. Você tem uma relação agora em que você tem certeza de que aquela pessoa vai estar ali pra você quando você precisar, e aí os hormônios vão baixando, você vai ficando mais tranquilo, toda a vida vai ficando mais pacata, e você gosta de estar com aquela pessoa, você sente tesão por ela, você sente amor por ela, ela é tua companheira, você tá feliz, você gosta de dormir abraçadinho, mas quando tudo começa a ficar muito pacato, o que que acontece? Uma leve agulha vai sendo introduzida pelo seu cu falando que tem alguma coisa de errado ali, tipo assim, tá gostoso, tá legal, mas tá faltando alguma emoção. Sabe o que que é essa falta de emoção aí que você tem, esse fogo no rabo que você tem? É o filho da puta do seu subconsciente tentando falar pra você que você tá perdendo alguma coisa por aí. Cara, como é que você pode estar tão sussa, tão tranquila, tão de boa, tão feliz, se tem um mundo inteiro pra você explorar? Quando é que você vai pra baile, querida? Quando é que você vai pular de bungee jumping? Quando é que você vai viajar pra Espanha pra conhecer aquele cara que vai pedir você em casamento, e vocês vão viajar o mundo inteiro, tirando fotos lindas, para postar no Instagram, parada aí na sua casa vendo Netflix com sua namoradinha, é que não vai ser, né, querida? Tem tanta gente no mundo pra você conhecer e você vai ficar parada aí com essa pessoa que nem furando a barriga vai te dar. E é por isso que os relacionamentos hoje em dia não duram mais, meus amores, porque a gente fica sempre nessa ansiedade de ter alguma coisa emocionante acontecendo na nossa vida, de ter tudo que a gente não tem na nossa mão, a gente sempre tá insatisfeito, a gente sempre quer mais e mais e mais, e esse é um sentimento bom, mas ele tem que ser muito controlado e muito equilibrado pra você não ficar deprimida com a tua vida sempre, e ficar insatisfeita com a tua vida sempre. Não dá pra viver nessa ansiedade infinita de achar que tudo que você tem é uma merda, e que você sempre precisa de algo melhor pra você ser feliz. Essa noção gigante de mundo que a gente tem traz essa sensação horrível de que sempre vai ter alguma coisa melhor pra gente viver, e que o que a gente tem na nossa mão nunca tá bom, e se a gente não souber controlar isso, nós vamos ser eternos insatisfeitos, eternamente frustrados, e isso não é legal. Com tanta expectativa que a gente tem hoje em dia em relação a trabalho, oportunidade de estudo, de viagem, de amizades, e até mesmo do próprio namoro, a gente não quer ficar preso em uma pessoa só, a gente tem medo de criar esse compromisso. A gente não quer mais criar nenhum compromisso com ninguém, nenhum laço forte com ninguém, porque sempre pode surgir aí uma oportunidade nova, a gente não sabe quando ela vai surgir, se ela vai aparecer, mas a gente quer estar disponível pra pegar essa oportunidade, então criar laços com alguma pessoa, laços fortes, pode impedir que a gente vá pra frente dentro dessa oportunidade. Só que tudo isso pode ser muito ilusório também. Como eu disse, a gente não sabe se essa oportunidade especial e mágica vai aparecer algum dia, e não criar laços com nada, nem ninguém, vai acabar te tornando uma pessoa meio solitária, assim, meio sem companhias de verdade, sem pessoas com quem você possa contar. Então eu acho que ser livre é muito bom, é muito gostoso, mas eu acho que a gente tem que se dar a chance de criar laços fortes mesmo com algumas pessoas, com pessoas que a gente realmente ama, gosta, porque senão é isso, a gente vai acabar se tornando um bando de solitários, numa multidão de solitários. A gente que vive em cidade grande sente muito isso, de que a gente tá vivendo numa multidão de solitários mesmo, tem muita gente em volta de nós, mas todo mundo meio que, cada um por si, sabe? Cada um vivendo na sua bolha. Eu realmente vejo que existe essa sensação muito presente de que, mesmo quando a gente tá se relacionando com amigos ou com namorados, a gente não tem parceiros de verdade, porque a gente não tem coragem de criar laços fortes, de se entregar, de abrir nossos corações. E isso é muito ruim, é muito triste, sabe? É muito difícil encontrar esse equilíbrio entre liberdade e comprometimento dentro dos relacionamentos, mas com certeza esse equilíbrio existe. Eu acho que a gente tem que ir indo aos pouquinhos, abrindo nosso coração aos pouquinhos e sentindo se a parada ali é recíproca e ir criando laços aos pouquinhos pra depois ter laços bem fortes e saber que você tem pessoas com quem você pode contar de verdade à sua volta. Acho que isso é a coisa mais impagável que existe, saber que você tem gente pra contar, gente que vai estar do seu lado independente do que aconteça contigo. E basicamente essa é a minha linha de raciocínio, então eu acho que a gente precisa ter menos medo de se comprometer com as pessoas. Ter pessoas com quem a gente possa contar do nosso lado só vai melhorar a nossa vida, só vai dar mais impulso pra gente chegar onde a gente quer. Então a gente não pode colocar esse comprometimento com as pessoas como um impeditivo na nossa liberdade, no meio da nossa liberdade. Então a gente precisa entender que existem fases da nossa vida e a gente tem que aproveitar cada fase da melhor maneira possível. É fisicamente impossível viver aquela paixão do começo de relacionamento pra sempre. Quando a gente tá apaixonado acontecem reações químicas tão pesadas dentro do nosso corpo que se a gente vivesse nesse estado durante muito tempo, a gente ia morrer que a gente não ia aguentar, nosso corpo não aguenta, gente, de verdade, de coração. Então é foda, cara. Os relacionamentos de hoje em dia não tão durando porque as pessoas não tão tendo a sensibilidade de enxergar a parte legal de viver uma relação tranquila. No começo das relações é tudo mara, né? Porque você vai lá, coloca a pessoa num altar, aí você fica idolatrando ela, fazendo um monte de papel de trouxa, é tudo muito gostoso. Mas aí você vai convivendo com a pessoa e aí aquela imagem que você criou dela de idolatria é quebrada e é substituída por uma imagem de pessoa comum, com defeitos, com qualidades. E aí quando começa a foder tudo, né? Porque a pessoa vai lá, olha pro parceiro dela que já tá cheio dos defeitos ali que ela não conhecia no começo do relacionamento e fala Opa, esse aqui tem defeito, vou procurar um novo porque tem um mercado gigante por aí, olha quantas pessoas tem nesse mundo, foda-se esse aqui, vou procurar um ser humano novo pra eu amar idolatrar. Então resumindo aqui, minha dica pra você que quer que seu relacionamento dure mais, que quer que os amores durem como os amores de antigamente duravam, é ter a sensibilidade de olhar pra pessoa com os defeitos e as qualidades dela e pensar que ela é um ser humano igual a você e que todas as pessoas no final das contas vão ter defeitos e qualidades. Então aquela imagem de começo de namoro sempre vai ser quebrada e isso não é uma coisa ruim, a gente só tá vendo o lado mais humano das pessoas e a gente tem que aproveitar cada fase do relacionamento porque todas são gostosas, a paixão lógico é demais, é deliciosa, mas ela só é tão especial porque ela dura um curto tempo e a relação mais tranquila também é uma delícia porque você tem tranquilidade, tem paz, coisa que a gente tem pouquíssimo hoje em dia, a gente tem confiança, lealdade, companheirismo e isso também é uma delícia, então quando você sentir aquela sensação de tipo ai meu Deus, eu preciso de alguma emoção na minha vida, eu preciso de alguém novo porque esse aqui não tá mais me dando frio na barriga, cara, sossega a porra do seu cu, tipo assim, se você sente tudo de bom pela pessoa, ama essa pessoa, sente tesão pela pessoa, quer estar com essa pessoa, fica com ela caralho, aproveita ali o momento, sabe, você não precisa estar insatisfeito pra sempre com as coisas que você tem e achar que você sempre precisa de alguma coisa nova e melhor. Agora, se você sente carinho pela pessoa, mas você também sente vontade de estar com outras pessoas, aí é uma questão mesmo de terminar o namoro e ir procurar coisas novas. Às vezes a gente acaba confundindo a calmaria do amor com empurrar relacionamento com a barriga. A calmaria do amor traz satisfação pessoal tanto pra você quanto pro seu parceiro, tem que ter uma relação mútua ali de felicidade e empurrar a relação com a barriga geralmente é bem desgastante pra pelo menos uma das pessoas ali do casal ou pros dois, então é importante analisar aí em que lado você está. Permanecer um relacionamento por puro costume ou porque você tem pena de terminar com a pessoa é a pior merda que você pode fazer na sua vida. Não sei se deu muito pra entender, não sei se eu consegui fechar muito bem aqui o assunto, se eu consegui criar conexão entre as coisas que eu falei nesse vídeo, mas enfim, foi um vídeo de filosofia, entendeu? Então é tudo meio jogado assim no ar, tudo meio louco, tudo meio confuso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, me conta aqui nos comentários e deem sugestões de temas que eu possa abordar. Se inscrevam aqui no canal, não esqueçam de dar like no vídeo. Um beijo no coração de vocês e é nóis que tá! Um beijo no coração de vocês e é nóis que tá!